Olá! Bom dia! Na verdade, boa tarde! Resolvi vlogar de novo. Eu... Hoje eu tenho duas coisas legais e eu achei que seria legal vlogar. Agora eu estou indo pra drenagem, que na verdade eu vou fazer meio que uma massagem, porque eu tô toda dolorida. Então, acho que vai rolar mais uma massagem relaxante do que drenagem mesmo. Mas enfim, depois eu tenho um evento. À noite eu vou pro Vila Mix! Uou! Pronto, já estou aqui na posição do relaxamento, né, Regina? Você vai aparecer? Posso aparecer. Ah, ela deixou, peraí. Esta é a Regina. Eu acho que eles já te conhecem, né? Eu já mostrei. Já, uma vez. É, eu vim aqui. Aí, ó, bora... Beijo, tchau, que eu vou relaxar. Pronto! Agora, levemente maquiada. Sim, levemente, porque de forte só tenho batom. Tô indo pra um evento lá da Cephora. Tempo estimado no trânsito. Os sete minutos. Mas o trânsito não tá ajudando. Vou lá ver o lançamento das novas fragrâncias Michael Kors. Estou curiosa. Mostrarei pra vocês, obviamente. E pra quem quer saber que batom é esse, porque eu sempre uso o mesmo, mas vocês sempre perguntam. É o sapatilha da Dylos. Antes eu passo um batom vermelho, porque fica mais fácil de aplicar e porque daí fica uma tonalidade mais vinho, não tão roxo. Qualquer batom vermelho. Tipo, qualquer batom vermelho. Mas batom cremoso, normal, sabe? Não aquele batom, assim, líquido. Aí depois eu passo esse. E daí eu queria mostrar pra vocês qual que eu usei esse hoje. O 330 da Intense, da Boticário. Mas às vezes eu uso o 802 da Maybelline. Às vezes eu uso um da MAC, que se chama Red. Cada vez eu uso. Assim, o que tiver na frente eu uso. Não faz diferença, não. É só importante ele ser vermelho, vermelho. Não vindo. Cheguei no shopping. E agora eu vou... Gente, eu detesto. Eu morro de vergonha de vlogar sozinha, assim, em lugares bem públicos. Tipo, shopping. Eu tô indo em direção à loja. E chegando lá eu mostro pra vocês quais são as novidades de perfumes. Vocês sabem que eu sou chata pra perfume. E eu serei sincera. Então, gente, a loja da Sephora aqui é tão linda. Olha isso. Ó, lindo, né? Parece um super fotinho de maquiagem. E tá sempre uma coberturazinha na pele, entendeu? Não precisa ser uma coisa, uma base, uma garrafa. Aproveitar que eu tô aqui e mostrar pra vocês. Vocês sempre me perguntam os meus perfumes favoritos. E eu vi, não, o tema de hoje é perfume. E aí espirraram atrás de mim um perfume. Tipo, alguém tava provando. E eu falei, meu perfume é esse. E aí eu resolvi mostrar pra vocês. Que eu sempre pergunto. O meu perfume é esse. Quer dizer, eu tenho alguns. Esse é um deles. Eu acho que esse é o meu favorito. Esse é um outro que eu vou mostrar pra vocês. Mas, ele acabou. E eu vou mostrar o preço dele. Ou seja, ele acabou e eu não vou mais comprar. Gravei o áudio à parte porque tava muito ruim o seu ambiente. Olha o preço. Se chama Anjardin Surletois. Mas eu achei muito caro. Então, acho que vou ter que mudar de perfume. Vou mostrar outros que eu gosto. Porque quando acaba meu perfume, normalmente eu troco, enfim. Mas esse é um que eu usaria por muito tempo. Aí eu vou mostrar o outro que eu tô usando atualmente. Que ainda não acabou. Mas que não é meu favorito. É só porque ele tem bastante. Então, eu tô usando. Esse é outro que eu tô usando. Não é o meu favorito. Mas como eu já tinha. Tá vendo? Ele vem duas bolinhas assim. Eu tô usando até acabar. E esse é um que eu ganhei num evento também da Sephora que eu fui. E que eu me apaixonei por ele. Estou pensando em comprar outro. Porque o meu já acabou. E ele é uma delícia. Ele tem um cheiro de flor, assim. De lírio. Muito, muito gostoso. Esses são os novos, né? O lançamento. Eu fui nesse evento pra ver o lançamento. E são três perfumes. Eu vou me provar. Vocês sabem que eu sou sincerona. Gostoso. Cheiro de limpeza. Eu gosto de perfume que tem cheiro de limpeza. Não de cheiro doce. A Chorica e a Tangerina dá cor com o fresco do perfume. Fresco. Exóticos e muito calor. Você utiliza perfumes mais frescos. Como falar cheiro de limpeza com classe? Ele tem um aroma, um perfume de frescor. Gostoso. O segundo momento é o quê? É o Glam Jasmine. Glam Jasmine. Mas... Mais leve. E acho que esse vai ser meu favorito. Dia a dia. Rortínio. A única coisa bem natural naquela cara. Vamos ver se é o segundo. O cheiro da Jasmine pra mim é... Ele me lembra. Esse é... Eu acho que vai ser meu favorito. Esse é muito bom, gente. Nossa. Jasmine é presente, mas é um toque mais sensual da gente. Gostoso. Olha que eu não gosto de coisa doce, mas não é um doce enjoativo, né? Gostoso. Gostoso. Não sei se eu diria que é um perfume sexy, mas é que eu não entendo, tá, gente? Isso aqui é uma leiga falando. Mas é gostoso. Gente, se vocês estiverem procurando perfume, venham na Sephora, aqui do Shopping Eldorado e procurem pelo Bruno. Ele explica muito bem. De verdade. Não é propaganda, não. É porque ele tava me explicando, assim, é um cara que entende. Então, às vezes, até pra dar de presente, que é uma coisa difícil, acho que vale. Olha que benzinho esses balms. É um ovinho, tá vendo? Muito bom. Gente, aquele rímel que eu adoro tem miniatura. Que massa. Aí, é uma ótima ideia de presente, você fazer um kitzinho com miniaturas. Porque pra viajar é sempre bom, né? Então. Ótima ideia. Saindo aqui, tem uma coisa que eu... Muito difícil resistir. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Isso aqui é tentação. Mas graças a vocês que estão me acompanhando, eu vou resistir. Talvez se eu não estivesse empolgando, eu ia pensar. Ninguém vai saber. Mas, né? Vamos junto, gente. A gente consegue chegar em casa, comer uma saladinha. E pronto. E vamos conseguir. Saindo do evento. Ganhei um perfume. Queria agradecer a Mari, que sempre me chama pra todos os eventos. Porque por mais, por exemplo, eu não seja fã de perfume. É legal a gente saber quais são as tendências, quais são as novidades, os lançamentos, né? E, às vezes, numa dessas a gente se surpreende, como foi o caso lá do perfume Marc Jacobs, que virou meu queridíssimo. Ó, o perfume é esse aqui. É mais cítrico. Ele é gostoso. Ele não foi o meu preferido dos três, mas ele é bem gostoso. Na verdade, os três eram bons, né? Eu falei. Acho que a minha ordem é glam. Depois esse. Depois o sexy. Porque o sexy, ele é bom no primeiro, sabe? Aquela coisa... Porque ele primeiro toca, você fala, hum, é gostoso. Aí depois você fica meio... Hum, não é tão gostoso assim. Quer dizer, ele é gostoso, mas ele... Eu sou chata e aí eu vou enjoar. A situação. Moda no cabelo. Eu vou pro Vila Mix hoje. E... Tô me arrumando. Começando com o corretivo amigo de todo dia. O amarelo da Mary Kay. Eu tô olhando assim porque... Se vocês vissem a gambiarra que eu fiz. Eu preguei o celular no espelho. Literalmente. Peguei uma cola que é tipo uma massinha. E colei. Eu quero aquela pele bem iluminada. Então eu vou passar o iluminador antes da base. Como o objetivo é ter uma pele bem iluminada, eu vou espalhar com o próprio pincel da base. Que não tem problema se sobrar um pouco no pincel. Entendeu? Hum, não falei, mas eu passei água termal antes. Que dá uma boa ajudada pra deixar a pele iluminada. Aí eu vou pegar aquele kit... Que eu amo. E vou começar pelo iluminador. Que é o... What's up? Com o dedinho, tá? Porque ele é cremoso. A blusa aqui é ruim, gente. Eu sei. I'm so sorry. Mas como não é um tutorial, é um foto... Pensei. Caca comigo. Ok. E vamos ao contorno. Pula da mesma paletinha. Tá vendo que marcou? Volto com o pincel da base e dou uma esfumada. Bem que à noite pode ficar mais marcadas, né? Corretivo de potinho. Meu amigo. Gente, a maquiagem de hoje é bem simples. Na verdade é basicamente a maquiagem que eu tava tarde. Só que com iluminador, contorno, essas coisas todas que eu não tava usando. Passar o brush já. É o rock. Lápis marrom da Paiô. Farei um traço bem tosco. Que será esfumado. E ele é mais grosso aqui no final. Com o dedo mesmo, eu esfumo isso aqui. Fico imaginando que os homens que me assistem devem odiar quando eu enfio isso em vlog, né? Porque tem muito homem que me assiste. Né, senhor Matheus? E que... Mas prefere os outros vídeos, né? Não os de maquiagem. Aí eu faço um vlog pra mostrar meu dia. E de repente... Maquiagem. Embaixo também tá a mesma coisa. Eu deixo o bob assim na franja. Porque a hora que solta ele fica bem... Franja fica num formato bonito, sabe? E não, eu não faço isso todo dia. Eu só faço isso pra sair mesmo. Aí eu vou pegar um lápis bege. Passar no canto interno. Pra iluminar. Pra fazer uma base. Que depois eu ainda vou passar uma sombra iluminadora aqui. E também a lápis das sobrancelhas. E vamos usar um batom pra depois ver se precisa de mais blush. Essas coisas. Pronto. Deixa secar. Óbvio que vamos usar... Vamos precisar de mais blush. Porque... Batom escuro sumiu com blush. Vamos soltar o cabelo. Olá, meu povo. Deixa eu acender aqui pra vocês me enxergarem. Ah, tô indo pra minha casinha. Foi muito legal. Gente, sério. A gente tava num lugar maravilhoso pra assistir o show. Eles são super carismáticos. E aí tiveram várias participações. Foi muito legal. Mas eu tô muída. Muída. Meu Deus. Eu juro. Eu não entendo duas coisas. Como as pessoas conseguem beber. E como conseguem usar salto. Porque eu estou de sapatilha e tô com o pé todo dolorido. E eu tô exausta. Eu fico imaginando se eu tivesse bebido e eu tá dormindo. E é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vlog, não se esqueçam de avaliar. Clica aí no gostei. Se inscrevam no canal. Me acompanhem nas redes sociais. Gente, o que eu fiz de snap. Pra quem curte sertanejo. Gosta de ver e tal. E a gente tava num lugar mega bom, assim. Então, se você gosta. Se você não me segue no Snapchat, você perdeu. Porque o que eu fiz de snap. Ih, tirei foto. E a gente bateu papo. Foi muito legal. Então, meu Snapchat. Assim como o meu Instagram. Não, o Instagram. E meu Twitter. É Laura Cuxins. Que eu vou deixar escrito aqui. E também tem a fanpage. Que é facebook.com.br BlushBatomBB. E lá. Ah, é lá. É o máximo. A gente bate altos papos. Inclusive, tô fazendo uma enquete. Porque eu vou fazer uma série de vídeos. Como é que chama? Eu vou fazer uma série de vídeos. Tipo, pra gente bater papo. Na verdade, pra eu responder as perguntas de vocês. Só que a gente vai separar por tema. Então, tipo. Vai ter um vídeo que eu só vou falar sobre profissão. Sobre a minha profissão, no caso. Aí depois, no outro vídeo. A gente vai falar só sobre saúde. Tipo, emagrecimento. Alimentação. Esse tipo de coisa. Aí o outro vídeo. Entendeu? Cada vídeo. A gente vai falar só sobre um tema. Só relacionamento. Enfim. E aí eu queria que vocês votassem na enquete que eu vou fazer no Face. Pra eu saber o que vocês mais querem ver. Ou pelo menos o que vocês querem ver primeiro e tal. E aí a gente vai organizar como é que eu vou receber essas perguntas. E é isso, meu povo. Então não se esqueçam de se inscrever no canal. De me acompanhar nas redes sociais. De dar aquele like que é muito importante. E é claro que, como sempre, eu espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.